O que aconteceu na Venezuela? Você tinha ali 30 milhões de habitantes. Classe média era de 4 milhões. A classe média foi embora. A Venezuela perdeu 4 milhões de habitantes. É um dos poucos países, aliás, tem dois países do hemisfério sul, aliás, da América Latina, que teve depopulação. Foi Venezuela e Cuba. Os dois perderam população. Mas, enfim, isso é outro aspecto. Mas o que acontece? O modelo lá é poder dominante e povo. E povo sem informação nenhuma, povo de massa, não é cidadão. Não é cidadão o que tem ali. Quem fazia a cidadania era a classe média, que tinha capacidade de absorver, tem poder aquisitivo, não depende do Estado. Então, eles têm um discernimento mais claro e mais independente. Quando você torna todo mundo dependente do Estado e desinformado, acabou. Acabou. Em alguns estados do Brasil, essa dinâmica social já está se materializando. Rio de Janeiro, acredito que seja um. A classe média do Rio de Janeiro está sumindo. Está indo embora. Está saindo do Rio de Janeiro. Está ficando lá só massa, o povo desinformado e o poder local, que é controlado pelos narcotráficos e uma série de outros agentes corruptores. Então, ali é um Estado falido por excelência. Muito similar ao que é na Venezuela. Tem outros estados do Norte e do Nordeste que estão chegando lá também. Então, o Brasil ainda não faliu como país, mas estamos falindo devagarinho. Algumas manchas negras cancerosas já estão aparecendo dentro do Brasil. Mas, enfim... E a guerra cultural atua muito forte nisso. Guerra cultural, desinformação, destruturação da família, desvinculação do cidadão com a formação do Estado. Para que serve o Estado? Para que serve a força policial? Para que serve um juiz? Para que serve a burocracia? É que ele paga imposto. Então, essa referência não está sendo questionada, não tem debate disso.